E aí, bebê! Boa tarde, meus amores! Que saudade que eu tava de vocês! E aí, como foi sua semana? A gente já começa aqui, ó, no clima do carnaval, já sentindo aquele cheirinho de folia. Estamos direto da Marina Rio do Paiva. E você, tá com saudade? Tá com vontade de saber quem são nossas atrações? Ah, meu amor, hoje a gente já vai começar a sua folia aí em casa. A gente vai receber ao vivo ela, que é um furacão de mulher, e está esperando um furacãozinho. Lógico que eu tô falando da Dani Miller, ao vivaço aqui com a gente. Mas se a gente fala de carnaval, a gente tem que falar dela, que é a rainha do nosso carnaval, a maior representante do nosso frio. Eu tô falando da Nena Queiroga. Por falar em reis, rainhas e representantes do nosso carnaval, eu não posso deixar de falar nesse cara, que ele é cantor, compositor e quebra tudo por onde passa. Tô falando do marrom brasileiro. Mas toda criançada também tem o direito e gosta e ama brincar o carnaval. Então a gente trouxe pra vocês, bebês, tia Bruninho e tia Carol. E a gente ainda vai falar sobre cultura. Porque se tem uma coisa que o nosso Recife é rico, é de cultura. E nós trouxemos pra vocês aqui, ele, que foi eleito patrimônio vivo do nosso Recife. É o porte-estandarte do nosso Galo da Madrugada. Seu Zacarias já já contando tudo pra gente. Gostou, bebê? Tu gostou, maninha? Seu Zé, Dona Maria, afasta tudo. Vamos quebrar geral, porque vai passar agora um verdadeiro furacão pela sua sala. Vem pra cá, Dani Miller! Nossa! Joga pra cima, minha banda show, é o verão da Guararapes. Joga pra cima, minha banda show, é o verão da Guararapes. Joga pra cima, minha banda show, é o verão da Guararapes. Joga pra cima, minha banda TV. Legenda Adriana Zanotto 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 Júlio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto